Oi, 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 meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos no canal da Ari. Hoje tiramos o dia para passear. Ah, nós merece, né, gente? Fala aí onde nós vamos, meu amor. Primeiramente, bom dia aqui para nós, bom dia para vocês, boa tarde no seu horário que vocês vão estar assistindo o vídeo e também boa noite. Estamos saindo de Jacarezinho, vamos primeiramente almoçar no pesqueiro do Claudinho, que fica na cidade de Ribeirão Claro. Já é caminho para onde a gente está no itinerário, já para a gente, a gente vai para a cachoeirinha, é a prainha, é a cachoeira do Espírito Santo. A gente vai para a prainha de Ribeirão Claro. Vamos lá, vamos levar as crianças lá para brincar um pouco na água hoje, que está bem calor. Para poder conhecer, né, que elas não conhecem. E aí, vamos almoçar no pesqueiro. Não sei se vocês já conhecem o pesqueiro, a gente já foi lá algumas vezes. E a gente é um dos melhores pesqueiros para ir lá brincar, comer uma porçãozinha de peixe certinho na hora, né. E aí, show de bola. E é isso aí, vamos acompanhando aí a trajetória. Trajetória. Entramos agora na BR 153, saindo de Jacarezinho sentido Ourinhos. Acabamos de entrar aqui, na primeira, no primeiro trevo, sentido Jacarezinho Ourinhos. E é isso aí, pessoal. Vamos seguir a rota. Daqui a pouco a gente muda de rota, viu. Daqui a pouco, lá na frente, no trevo, a gente tem que pegar um APR. Eu esqueci o nome do APR agora, depois eu falo para vocês. Capitão, não sei o que. Mas eu vou estar mostrando o pudim aqui para vocês, tá bom? Pode que é o trajeto, porque o pessoal, porque ele precisa de colônia, o pessoal que é de lá de Rio de Janeiro, de lá de Rio de Janeiro, de lá de Rio de Janeiro, já sabe que o monte entra para esse sentido Ribeirão Plávio. Mas nós indicamos muito esse pesqueiro, tá bom? É um pesqueiro bem família, comida maravilhosa. Lembrando que lá tem almoço até as... Ah, lá nós falamos melhor, né? É. Lá nós gostamos mais de informação. Vou virar aqui para vocês estarem vendo um pouco da nossa rota. Como o Maicon falou, aqui ainda nós estamos na BR-153. Olha que paisagem linda, meus amores. O nosso interiorzão do Paraná. Aqui é o nosso interior do Paraná, interior do Paraná. É. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Fica com essa imagem aí de frente com vocês, olha que beleza, coisa linda, olha a paisagem. Aqui lá é assim pessoal, tem várias montanhas, é isso, a caminha é bonita. Aqui só é uma pista que precisa de um pouquinho de atenção. E lembrando que esse beber não dirige. Não. Hoje o Maico dirige e eu bebo. Mais ou menos isso. Olha que riqueza de natureza, meus amores. É muita riqueza, né? Coloquem aí nos comentários pra mim se vocês já conheciam esses lados aqui da nossa região. Aham. Sabe do celular? Olha, nós aparecendo ali, é tipo, a placa, por favor, a placa já passou. E aí o celular ainda tá ali, é porque o celular tá lá dentro. Aí eu fiquei, oxe, como assim, ó, fica vendo a placa aí, ó, já passou aqui, não passou, hein? Ah, entendi. Aí tá aí, oxe. Ah, hum. É que é esse, oxe. Seu lugar, gente, bacana, ó, tudo fechadinho dos dois lados, só a pista que vem. Bem bacana. Agora passou a serra, agora começa a subir, a serra é muito bonita, bastante curva, passei o ar, passou um trecho de serra agora, curva, curva uma atrás da outra. Bom, aí pessoal, como vocês podem ver aí, ó, a nossa direita, cidade de Guilherme, Meirão Claro, aqui no Paraná, no Norte do Paraná, vou mostrar para vocês ali o portal de entrada. Aqui também tem dois resort muito bacanas, assim, que eu conheço, tem imagem é o Daji Resort e o Tayayá. Não fui ainda não, mas foi, foi a boa. E tem vários pontos turísticos também, muito bacana. Pedra do Vinte, o ponto de avião, a prainha da Cachoeira, olha o portal, coisa mais bonita. Meirão Claro. Tem que mandar um tantinho, mais outros tantos. Pesqueiro, daqui lá fica quatro, quatro ou cinco quilômetros, que a gente vai almoçar. Por isso a gente vai para a prainha. Balneário da Cachoeira. E vai para a Três Coração. Pega, vai reto. Vai reto, pela na placa lá, para entrar para a direita. É, a gente vai reto aqui, a hora que chegar na placa, que for para entrar para a direita, aí eu mostro para vocês. Pessoal, tem um monte de placa já indicando para onde você tem que ir, ó. Então aqui a gente já vai virar para a direita. Para a esquerda, vai para o resort, tá? Iaiá, Cachoeira também, para o recinto da exposição. Nós vamos por aqui, ó. O lugar que você foi, que você gostou bastante, que é o Recanto da Cascata. Recanto da Cascata. É, tá no canal Recanto da Cascata. Lá é o top. Eu quero fazer um vídeo da Pedra do Índio, futuramente, que eu não fiz o dia que eu fui lá. Aqui, ó. Alto Peças Daniel. Vou seguir na esquerda aqui. Aqui vamos embora sentido o Carlópolis. Carlópolis, Fardura. Aqui era o meu pão de ônibus. Pode ser trabalhado aqui. É, aqui estamos indo sentido o Carlópolis. Mas ainda estamos em Ribeirão, claro. O pesqueiro fica 3 quilômetros. Fica aqui. Aí fica do meu lado esquerdo, ali, ó. Subindo uma serrinha. Muito gostoso, ambiente familiar. Comida muito boa. A gente mostra um pouco para vocês. Beleza? Bom, pessoal, olha. Bem na curva aqui, ó. Anda nos 3, Sino. Ó. Pesce que pague Claudinho. Top, top. Aqui que a gente vai. Ó. Que lugar. Vamos esquivar, Claudinho. Sobe aqui a serrinha. Aqui, ó. Aí tem casa para alugar também. Para quem gosta de campo. Está no final de semana. Tem a casa de campo aqui. Aqui, criatura também. Tem. Tem tirolesa. Tem os patis. Eu vou mostrar tudo para vocês. Tem passeio a cavalo. Muito gostos. Muito legal. Não, não paga 30. A gente tá. Vou botar. Mas até porque nós compramos para levar para lá. Sim. Muito bonitinho. Que delícia. Aqui, Lota. Aqui, gente. Aqui tá cedo indo. Aqui, Lota. Então, eu posso pegar? Pode. Não, não. É assim, ó. Chegamos aqui na pesqueira. Acabamos descer no carro. Aí agora a gente vai. pedir uma porçãozinha, pedir uma comida. Vamos almoçar. Depois a itinerária ainda continua. Só parou. Para comer. Vamos almoçar as metas. A brincar um pouco. Vamos mostrar um pouquinho. Vamos. Ou vamos pedir. Daí nós mostramos. Vamos lá pedir. Então, agora vamos mostrar para vocês a maior tirolesa do Brasil. Não é do Paraná, não. É do Brasil. Mostra aqui. A do Paraná é situada aqui em Ribeirão Claro, Candã. Maior tirolesa do Paraná. Mas essa aqui é do Brasil. Vem. A criança brincando na tirolesa, é. A tirolesa é sentada, ó. Imagina, você vem para comer uma comidinha. As suas crianças se divertem. É. Tem uma lá na piscina. Tem uma na piscina. A outra vai querer participar agora da tirolesa também. Como que chama aquele negócio ali, amor? É um slackline. Ah, lá tem uns patinhos para andar. Os pedalinhos. Ah, é, os pedalinhos. Tem a represa para quem quer pescar. Tem essa represa com o peixe bom aqui, ó. Nós vai lá já. Vem, cole. Vem, cole. Vem, cole. Ela está fazendo um story. Gente, pensa. Não dá vontade de ir embora quando nós... Não dá. A última vez nós fomos embora à tarde, né? A represinha. Flaguinha. Isso aqui é pitaya, né? É. Pitaya. Parece. É pitaya. Eu conheço. É isso aí, ó. Vamos, moçana. Vai levar a mão. Isso aqui é muito ruim. Ok. Ok. Bom, pessoal, então... Podem ver hoje que eu estou tendo guia aqui, vocês. Eu conheço nada, mas estou tendo guia. Aí, ó. Aqui tem peixe. Peixinho esportivo aqui. Peixe bom. Tem a onda maior aqui. A gente chama isso aqui de represa, né? A água represa. Muita gente fala lago. É lago também, aí. A gente vê que isso é uma proteção, né? E aí, a gente não consegue passar por aqui, só pelo outro lado. Bom, então, pessoal, a gente deu a volta, porque por lá a gente não conseguia passar. A gente vai mostrar agora. Tem peixe, viu, galera? Tem peixe. É, porque é daqui que não é como os peixes, né? Sim. Vai, a dama primeiro. Olha, tem um laguinho aqui também. Olha aqui. Paisagem bonita. É Deus, Deus é perfeito. Mas dá um. Um upgradezinho. Olha o tamanho da tilápia nadando de cor. Ah, nadando de ré ali. Ali, 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 no peitinho. Ah, vai ver. Que tamanho. Que monstro. Ela ali, é branquinha ali, ó. Dá pra ir, Zé? Não. Dá zoom. Olha ali, ó. Não dá pra pegar ela? Não dá pra pegar ela, viu? Não. Ah, tava tomando sol. Peixe muito grande que tem aqui, pessoal. De lábias. Aqui, outro aqui. Dormindo aqui. Aqui, ó. Ah, aqui, gente, ó. Vocês conseguem ver? Tá dormindo tomando sol. Olha que tamanho. Eu só tô dormindo. Ai, que linda na minha barriga. Lindo, muito linda na panela. É, pra pescar, quer vir pra cá pra pescar, sabe que aqui tem peixe que a gente mostrou. Quer vir pra andar com o pedalinho? Tem o pedalinho também. Vamos andar de pedalinho, hein? Tem a outra filapa aqui, no cantinho, aqui, aqui, no cantinho, aqui, ó. Aqui, ó. Ali, gente, ó. Bem, que bom, fossegadinho. Andando, vamos ver se ela vai ficar. Tá gorda, hein? Tenta filmar ela bem de pertinho. Olha aí. Vem, ó. Ela tá gorda, vela. Ela tá gorda, vela. Perdeu pro peixe, cara. Perdeu pro peixe. Tá vendo, pessoal? Ele relou no peixe. Relou. Pedalinho. Ele tá mostrando detalhado pra vocês, pra vocês verem que o ambiente é gostoso. Oi, pato. É pato? É pato, não é pato. É um cismo. É um cismo. É um cismo. É um cismo. Ali é outra, né? Mas ali acho que não é daqui, não. Mas ali não. Ali é de vizinho. É. Então, tem duas, né? Duas. Você sabe que outra vez que a gente veio, tinha um patinho branco, né? Tinha. É, de vez em quando. Daqui a pouco, eles devem estar por aí. Nadando. Deve estar andando pro meio de mar. Amor, tô falando o pato branco do cisne. Ah, do cisne. Não, mas tinha pato aqui também. Pato com a pata. Deve ter mesmo. Então, gente, pra não prolongar mais, depois eu vou filmar pra vocês o que a gente pediu, né? Isso. Que a gente vai encher a pança. Pessoal, então é assim. A gente mostrou um pouquinho, a gente não consegue mostrar tudo. A cavalgada que tem aqui. Cavalgada não. Passeio a cavalo. A trilha que tem aqui no mar. Mas eu vou mostrar na próxima vez, que você não vai precisar mostrar o caminho, né? Isso. Na próxima a gente mostrou a vocês. Então, assim, a gente conseguiu mostrar resumidamente um pouquinho aqui do Claudinho, aqui do pesqueiro do Claudinho. Você aí, do outro lado da tela. Tá passando aqui por Ribeirão Claro, aqui. Sentido as prainha que tem por aqui. A outra cidade, que é Carlópolis, fartura. Dá uma parada aqui no Claudinho, aqui, ó. Aqui, ó. O almoço, depois a gente mostra pra vocês. É toque, é show de bola. Beleza? O preço cabe no bolso. Tranquilo, não é nada possível. Tranquilo. E, ó. Eu garanto. Aqui eu recomendo a todos vocês, beleza? Chega aqui, faz uma visita pro Claudinho. Fala que veio através do canal da Ari. Do cabelo vermelho, que todo mundo já sabe. E é isso aí, galera. Tamo junto. Vamos que vamos. É nóis. Bom, pessoal. Já estamos aqui com os preparativos. Já estamos comendo. Mostra aqui pra eles. Dá um joinha. Portãozinho de lá, portãozinho de torresmo, filápio, arroz, feijão, paladinha. Beleza. Então, meus amores, nós já almoçamos. Agora é uma hora. Satisfeitos? Muito. Gastamos cento e... Em seis pessoas. Seis pessoas. Comemos muito. Bacana. Pra vocês verem que cabe no bolso. A menina nadou na piscina. As menina brincou de tirolesa, pulou no pula-pula, piscina de bolinha. Brincaram a beça. Quanto que você gastou aqui, amor? 193 reais. Com refrigerante, o almoço, tudo. Pegamos duas porções de gelápia, uma de torresmo, uma salada enorme. Arroz, feijão. Não precisou pedir mais arroz, feijão. A porção deu pra ir seis pessoas. Ela serve quatro pessoas, quatro adultos, ela serve. A gente tá em seis, três adultos e três adolescentes. E ó, serviu. Nossa senhora. Ótimo, ótimo. Satisfeita. Encerrando por aqui. Mas eu faço uma prévia, um vídeo pequenininho da prainha, né amor? Da prainha. Aí eu jogo em outro vídeo. Porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido pra vocês assistirem. Mas acompanhe. Acompanhe. Vai ter a parte dois. Depois desse vídeo aqui, já vai ter o outro do trajeto. A gente saindo daqui, do trajeto até a prainha. Pra ir pra prainha. Tá bom? E também a nossa parada lá também. Tá bom? Vai ser a parte dois. Acompanha. Então é isso, meus amores. Que Deus abençoe muito, muito, muito a vida de vocês. Muito obrigada, tá? De coração por ter vocês por aqui. Tchau, tchau.